Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Edinaldo Silva. Pessoal, estou passando aqui rapidinho para fazer um vídeo e mostrar o que estava acontecendo comigo depois que eu atualizei o Windows 7 para o Windows 10. Então, estava acontecendo isso aqui que eu vou fazer nesse momento e eu não sabia o que fazer. Eu vou escrever aqui, ó, música. Observe que vai repetir aqui em cima. Então, em qualquer site que eu estava navegando, escrever qualquer palavra, repetia. Então, eu procurei no YouTube, não consegui encontrar. Então, eu mexendo aqui no meu computador, né? Depois que eu atualizei do 7 para o Windows 10, ficou automático e eu não sabia o que fazer. Então, o que eu fiz? Fui em configurações, né? Você vai ver aqui em configurações na bandeira do Windows. Vai clicar aqui, ó. Configurações, ó. Início. Aí, aqui tem, ó. Sistema, dispositivo, telefone, rede, internet, personalização, aplicativo, conta, origina, jogos, pesquisar, cortana, privacidade, atualização e segurança. Aí, você clica aqui, ó. Facilidade de acesso. Depois, você rola aqui, ó. Vem em teclado. Depois de teclado, você rola essa página aqui, ó. Clica aqui, alterar outras opções de digitação. Observe o que você vai fazer. Você vai rolar a página, tá vendo aqui, ó. Você vai desmarcar essas duas opções. Eu vou deixar marcado para mostrar para você. Vou pegar aqui o bloco de nota. Vou escrever boa noite. Já está repetindo. Então, eu não sabia o que fazer. Vem aqui que repetiu. Até no bloco de nota, está repetindo. Então, aí eu fiz passo a passo. Desmarquei, ó. Não está mais ativado. Vou escrever aqui no bloco de nota. Boa noite. Está normal. 100%. Apagando aqui. Agora, eu vou lá no meu canal. No YouTube. Escrever música. Está normal. Entendeu? Ficou 100% normal. Ok, pessoal? Então, é rápido, fácil e prático. Com certeza, você vai saber fazer isso. Eu não sei como é que faz no Windows 7. Eu só sei no 10. Mas eu acredito que é igual. Então, pessoal. Fica aí esse vídeo. Se inscreva no canal. Vou deixar também aí o link do aplicativo ao app, né. O qual eu uso. É renda diária, né. Não é spam. Não é vírus. Não é armação. Não é cilada. É um aplicativo de mensagem igual WhatsApp. Igual Skype. Entendeu, pessoal? Está aqui. Eu uso ele. Então, um abraço. Sucesso. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.